O senhor retornou às hostes do prefeito Zé Ronaldo de Carvalho, hoje o senhor é um aliado, já que o senhor já fez algumas indicações no seu governo. Olha, veja bem, sempre eu ajudei o governo, independente de estar na base do governo ou não, sempre eu ajudei o governo, porque tudo que é de bom e de bem para a sociedade de Feira Santana, isso eu tenho feito, eu tenho votado. O senhor bateu aqui, o senhor colocou o governo do avesso para o inverso, do inverso para o avesso, e agora o senhor é aliado do governo? Olha, como eu tenho colocado para você, sempre vou trabalhar em benefício da população de Feira Santana, dando apoio ao governo na hora necessária e na hora que eu vejo que não tenho como apoiar, eu não dando apoio, que isso foi meu posicionamento, nunca mudei e nunca vou mudar do meu posicionamento, de apoiar e ajudar o governo, como eu sempre ajudei, como eu sempre apoiei, mas na hora que não dá para mim votar nos projetos, naquilo que o governo manda, eu automaticamente não voto. O senhor agora é aliado, o senhor era oposição, votava no que era bom para o governo. Hoje o senhor é aliado, o senhor hoje é detentor de cargos importantes no governo do prefeito, do senhor Ronaldo de Carvalho. O que fez o senhor tomar essa decisão? Ela veio de cima, ela veio do PP, ela veio do governo Temer, o qual o seu partido é aliado, ela veio de quem essa decisão? Veio do senhor mesmo, vereador, o senhor que batia no governo, que saia fumaça e hoje o senhor defende o governo na casa. Deixa eu lhe colocar, coloquei muito bem claro para você, que o posicionamento do vereador Edvaldo Lima, é o posicionamento, desde quando a gente está nessa casa em 2013, eu nunca mudei. Você vai continuar batendo no governo? Vou continuar fazendo o meu papel que fiz. Quando é para ajudar o governo, vou estar apoiando, ajudando, votando. Mas o senhor bateu como o senhor batia antes, o prefeito vai fazer igual da outra vez. Acaba a parceria. O vereador Edvaldo Lima não bateu, o vereador... Esbagaçava, vereador. O vereador questionava... A produção pega uma matéria de Edvaldo Lima esbagaçando o governo de Fernando de Carvalho para comparar com essa entrevista de hoje. É esse mesmo governo que aí se encontra. Que agora, depois da eleição, agora vota com a data rifa de 13,30 a partir do dia 10 de novembro. Então ele já se sentiu que ele também não pôs chicote. Ele está dizendo assim, eu sou o dono de Feira de Centro. Eu não pôs chicote. Eu vou pôs chicote. E vai. Ó, o vereador Edvaldo Lima sempre lutou em defesa de uma população. E sempre continuaria lutando. Então, não é questão de bater, de elogiar, não é isso. O processo democrático... Vai ser Edvaldo Lima paz e amor. Vai ser Edvaldo Lima marretada. O vereador Edvaldo Lima vai continuar dando todo o apoio que é necessário para que o governo avance ajudando a população de Feira Santana. Quando não tem condições, quando isso não vir em benefício, aí o vereador Edvaldo Lima, sempre que foi assim, não vai... O elo de ligação do senhor ao governo municipal foi Cadimiel, já que os dois é da mesma igreja que levou o senhor para lá, foi do líder do governo, de quem foi essa iniciativa, já que o senhor é um bom vereador. O senhor foi escolhido na oposição como um dos melhores vereadores da casa legislativa. O senhor foi eleito na oposição, sem cargo, sem nada, mas e aí, abandonado, esquartejado lá para o Zeneto, sem nada, abandonado pela Eliana Boaventura, abandonado por essa turma, o senhor disse, bom, os bons filhos, as suas casas tornam e se jogou de corpo e alma aos braços do futuro senador do Bahia, do Brasil, o Zé Renato Carvalho. É isso? O senhor também apoiará ele para o senador? Deixa eu falar para você, não sou apenas vereador Edvaldo Lima, que fala que o governo tem, durante o seu tempo de governo, seja nos mandatos que ele passou e o mandato atual, ele é elogiado não é apenas pelo vereador Edvaldo Lima, é elogiado a oposição. Na Bahia elogia o trabalho desenvolvido, a administração desenvolvida pelo próprio prefeito de Feira de Santana. Isso, recentemente, eu não sei se você acompanhou, o senador Otto Alencar elogiando, o deputado Fernando Torres, o próprio governador do estado, deputados, todos isso, elogia a administração. Eu quero parabenizar o senhor. Eu quero parabenizar o governo, porque ele não tem arranhamento, não tem nada até agora que manche. Segundo a informação, o velitado disse, uma durinha só não faz verão e o sábio Edvaldo Lima disse, olha, vou embora todo mundo. Se o governador diz que o Zé Ronaldo é bom e presta, se o Otto diz que é bom e presta, se o meu líder Fernando diz que é bom e presta, se a Liana Boaventura diz que é bom e presta, eu vou ficar só perdido nesse deserto? Aí, correu, pegou o guarda-chuva, o Zé Ronaldo de Carvalho, e parabéns do senhor pela coragem, e é isso mesmo, só tem que defender o seu mandato, tem que defender o povo de Feira de Santana, e eu logo pela sua decisão, o velhador Edvaldo Lima, porque o senhor entendeu que o governo Zé Ronaldo de Carvalho é o melhor para a Feira, e é o governo que mais realiza. Precisou de três anos o senhor batendo para entender que o governo Zé Ronaldo de Carvalho é o melhor para a Feira de Santana. É isso que eu entendi? Hoje eu vou continuar lutando e trabalhando em pró de Feira de Santana, junto com todos aqueles que fazem o melhor trabalho para a Feira.